E olha só, meu amigo Marcelo, a Secretaria de Justiça, gente, do Piauí, por meio da Polícia Penal, deflagrou a Operação Cidade Verde, que teve por objetivo realizar vistorias minuciosas nas 16 unidades prisionais do Estado. Tony Silva tem detalhes. A Polícia Penal do Piauí, através da Secretaria de Justiça, com o apoio de outras unidades operacionais do Aparelho de Segurança do Estado, deflagrou uma operação denominada Cidade Verde, com o objetivo de intensificar a fiscalização em todas as unidades prisionais do Estado e, assim, apreender objetos do tipo aparelhos celulares, drogas, enfim, outros que possam estar em poder das pessoas que cumprem pena nestas unidades. Foi realizada a operação com o nome Cidade Verde, em alusão ao aniversário da capital teresina. Foi deflagrado aqui pela Polícia Penal do Piauí a Operação Cidade Verde. Essa operação foi uma determinação do Coronel Carlos Augusto, nosso secretário de Justiça, preocupado na intensificação das rotinas de vigilância e vistoria em nossas unidades. Essa operação foi deflagrada de norte a sul, de Parnaíba a Bom Jesus. E, para nossa surpresa, de satisfação, não encontramos nenhum início em nossas unidades, o que demonstra que o policial penal está realizando seu trabalho com excelência e eficiência. Eita, rapaz! Obrigado aí, meu amigo Tony Silva!